Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo como havíamos prometido, eu e o Léo Soares que veio lá de Pelotas do Rio Grande do Sul e está aqui porque construiu uma guitarra belíssima, como vocês já viram no outro episódio. Então agora a gente vai falar sobre essa guitarra, ele vai mostrar em pormenores, ele vai explicar as ideias por trás da guitarra, por trás da construção e do projeto e vai mostrar as questões técnicas e o funcionamento de algumas particularidades ali da parte eletrônica dessa guitarra, tá joia? Depois vocês vão ouvir aí com toda a qualidade de gravação no final do vídeo aí, essa guitarra tocando, beleza? Então vamos lá. Então bora lá, Léo, explica pra nós aí essa guitarra. Bom, essa é uma guitarra com shape de Jazzmaster, desenho do corpo, inspirado na fenda do Jazzmaster, mas aí ela começa a ter algumas alterações, né? Claro, os captadores não têm a mesma configuração da Jazzmaster, mas aí ela tem um headstock que é invertido em relação ao da guitarra tradicional, o desenho tradicional do Jazzmaster, e é angulado. Ele não é aquele Jazzmaster, aquele headstock com o rebaixo, né? Que é tão tradicional da Fender. Ele é angulado e tem uma voluta belíssima. Mostra aí pra nós. Olha que bacana. Mostra essas tarraxas, tá vendo? Tem uma voluta. E tem o ângulo que é algo que sem um embasamento científico, sempre tive a impressão, é uma vó, de que ele funciona melhor, né? Pra mim é melhor resolvido do que aquele headstock com o rebaixo da Fender, que tem que colocar os rebaixadores, os abaixadores de cordas, aí já é mais um ponto de contato, né? E aí esse aqui já faz esse trabalho naturalmente, sem ter que adicionar nenhum outro ponto de contato com a corda. E aí, me fala mais agora sobre a elétrica, sobre o corpo aí dessa guitarra. Vamos lá. Essa guitarra, ela tem três humbuckers, né? Sendo que um deles é empilhado em formato de síngulo, tá com um Seymour 59 na ponte, com um de Mars HS3, que é um humbucker empilhado no meio. E ela tem um Fleora, um captador chinês, né? Que é um mini humbucker, das Firebird, mesmo desenho daquele captador das Firebird, né? No braço. Além disso, a ponte dela é um captador, é um piezo. E que vai acionar num botão, num push-pull aqui. Certo? Esse push-pull, então, é o seguinte. Quando ele tá na posição, entre aspas, comum, normal aí, tá funcionando os captadores magnéticos. É isso? Magnéticos, isso aí. E apertou. Apertou ele, vai funcionar só o piezo. Só o piezo. Maravilha. E o piezo também vai ter os controles de volume e tom funcionando pra ele. Volume e tom no piezo, volume e tom nos magnéticos. Maravilha. Certo? Bom, as chavinhas aqui. Liga e desliga pra cada captador, então, diferente de uma guitarra com uma chave de cinco posições, eu posso ter absolutamente qualquer combinação de captadores que eu queira aqui. Vamos lá. O do braço e da ponte, os três juntos. Os três juntos. São combinações que não são possíveis numa extrato, por exemplo, tradicional, uma guitarra com cinco posições, com três captadores. Geralmente, tu não vai ter a opção de ligar o braço e ponte, ou de ligar os três juntos com essa guitarra, dá pra fazer isso. Legal. E esse potencialmetro aqui... Espera, a moto passa. E esse potencialmetro aqui do meio? Ah, muito bem. Aqui eu tenho um booster que vai me dar alguns drives até uma distorção mais pesada de alto ganho. Mostra aí, ó. Então, isso é uma chave seletora, na verdade. É uma chave seletora. Vai desde um bypass, né? Que vai passar só o normal, por cima da guitarra, dos captadores. E aí vai adicionando um pouco de drive em cada um dos... Até, convenhamos, ó, chegar em uma distorção com bastante drive, na verdade. Com bastante ganho, né? Ah, e vale ressaltar, então, esse sistema ele é ativo, né? Ele usa a bateria 9 volts, né? Ele é um sistema da Artec, né? Isso, sistema da Artec, com a bateria de mais vozes. Esse é o QDD2. QDD2. Super bacana, galera. Eu fiquei surpreso, né? Fiquei realmente surpreso com o timbre ali, com as distorções possíveis, né? Com a possibilidade de escolha de distorções nesse sistema. Achei muito bacana. Tem um preço ótimo, né? É. A versatilidade que ele acaba dando, as opções de drive, tem um preço excelente. Aí, nesse processo, eu acabo descobrindo algumas coisas, né? Porque eu tô pensando em piezo, aí fui naquelas marcas tradicionais lá, e aí eles têm um pré que fica dentro do instrumento. Aí, acabou que alguém disse, não, cara, mas vai ligar, vai só na ponte. Aí, acabei descobrindo esse que tá na guitarra, e ele fica ligado direto, não tem pré nele, não tem nada, e tem uma resposta bem legal. Excelente, eu gostei bastante. Maravilha, então, ó, Léo, mostra aí pra gente os timbres dessa guitarra, fechou? É, 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 é. É, 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 é. Amém. 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 Amém.